Olá galera, mais um vídeo no Caligrafia DS, mais um vídeo sobre rubrica, rubrica 11. Queria agradecer ao pessoal que está aí comentando, pedindo para a gente dar as dicas e a gente agradece, viu? Ó, quem pediu para a gente fazer a rubrica foi o Leonardo Silva. Leonardo, vamos tentar ajudar você aqui, ó. Com o nome de Leonardo Silva, eu faria o seguinte, eu colocaria o L, bem destacado, e já aproveitaria na sequência, colocaria o Silva, certo? Faria mais ou menos assim, tá ok? A da Ilson Bastos da Silva, o A da Ilson pediu também para a gente dar uma dica sobre a rubrica para ele, tá ok? A da Ilson, como é um nome com três, são três nomes, né? Eu sugeria que você fizesse o seguinte, né? Contemplaria a letra A aqui, o B, colocaria Bastos e o S de Silva e no S você faria o traço, tá ok? É sugestão, é claro, se você quiser contemplar o Silva ao invés de Bastos, fica a critério, tá bom? Também quem pediu para a gente dar uma dica foi a Rafaela Almeida. Rafaela Almeida, eu faria o seguinte, contemplaria o R de forma bem destacada e depois o nome de Almeida completo. Então, como sempre falo para o pessoal, não é necessário que fique tão legível o nome que você contemplar, tá bom? O que você precisa é manter sempre as mesmas características, até porque se você for registrar a sua rubrica no cartório, é preciso que você repita ela da mesma forma ou é claro, pelo menos muito parecida três vezes, tá ok? Então, ó, a Eliane Rodrigues Teixeira Bruno também pediu para a gente dar uma dica. Ó Eliane, quatro nomes, não é necessário que você coloque nem as iniciais dos quatro. Você pode colocar iniciais de dois e contemplar um nome completo. Então, eu faria o seguinte, eu não sei qual o nome que você tinha preferência aí, mas eu vou contemplar o nome de Rodrigues, vou colocar o E de Eliane, vamos lá. E vou tirar o Teixeira para não ficar aquela rubrica tão enorme, tá certo? Vou colocar o E de Eliane, aí eu contemplo o Rodrigues de forma bem discreta, e já coloco o B, tá certo? E aí esse traço final fica a critério, tá bom? Essa é a dica, tá bom? Também quem pediu para a gente ajudar foi o Pablo Melo. Pablo, o nome é pequeno, fica bem tranquilo para a gente dar sugestão, tá bom? Ó, fica bem interessante se você sempre manter esse mesmo padrão aqui, ó. Vai ficar diferente, você vai ganhar a igualdade nos traços sempre que você fizer, e aí você vai conseguir fazer uma bela rubrica. Também quem pediu foi o Wellington Eduardo Damas Cacheado. Mais uma vez um nome grande, vamos fazer ele menor, tentar diminuir aqui para que não fique uma rubrica tão enorme. Vou contemplar o W, de forma bem destacada. O E, de Eduardo. E vou colocar o último sobrenome, Cacheado. Então, tirei aqui o D, de Damas, né? Não coloquei, mas fica a critério. Se você achar, se você gostar do sobrenome e quiser contemplá-lo, fica a critério. Betânia Marques. Betânia, o B, bem destacado. E o Marques, de forma bem destacada. Também quem pediu foi o José Luiz Braga Silva Oliveira. Contemplaria o J de forma bem destacada. Então, vocês podem fazer, repetir várias vezes. É claro que o seu J não vai ficar idêntico a esse. Mas você pode fazer um J que seja bem característico seu. Não vou contemplar o nome do José todo, é claro. Vou colocar o Luiz. Também fica a critério. Vou colocar o S de Silva. Não coloquei o B de Braga. E vou também contemplar no final o Oliveira. Porque o Oliveira eu posso colocar ele assim, com traços. Que sobem e descem. E terminam com um A no final. Então, J, Luiz, S e Oliveira. É a dica, tá? Então, eu sempre reforço a importância de você estar praticando para ganhar a precisão e a igualdade. Porque a sua rubrica, ela pode sim substituir a sua assinatura em qualquer documento. Mas para isso, é claro, você precisa manter as mesmas características. E é claro, ter ela registrada em cartório. Também quem pediu para a gente dar a dica foi o Thomas Takahashi Amstauden. Eu não sei se a pronúncia é essa, né? É nome não brasileiro, então fica mais difícil, tá? Mas vamos lá, Thomas. Eu colocaria o T de Thomas. Poderia ser um T maior, né? Para ficar bem destacado. Já colocaria esse Takahashi. E o A para finalizar. É a dica, né? Então, se você quiser contemplar esse último sobrenome aí seu, você pode também contemplar e colocar os dois T de forma bem discreta, tá? Também quem pediu para a gente dar a dica foi a Paula Richeller. Acho que é mais ou menos isso a pronúncia, né? Vamos tentar ajudar a Paula. Colocaria o P e o R e o Richeller completo. Certo? Vamos lá colocar o P novamente. O R. Tá bom? Então, procura fazer mais ou menos esse estilo que vai ficar interessante. Só precisa praticar. A Graciela dos Reis Macedo também pediu. Graciela, o G. Eu gosto de fazer a letra G. Eu contemplaria o G, o R e colocaria o nome de Macedo todo. G. O R. E aí eu contemplaria o Macedo de forma bem interessante, tá bom? Fica a dica. Também quem pediu para a gente dar a dica da rubrica foi a Bianca dos Santos de Souza. Bianca. B. S. Souza. O Diego Fernando Silva Gomes. Também um nome grande. Diego. Colocaria o D. O F. Aí eu não colocaria o S. Se você quiser colocar, você pode colocar. Eu colocaria só o Gomes já. O traço final. Mais uma vez. Eu repito que fica a critério. Você pode colocar um traço, mas tem que repetir sempre. Tá bom? Também quem pediu foi o Leonardo Maçom. Leonardo Maçom. Vamos lá. O L. E contempla o Maçom, porque é um nome bem pequeno. Dá para fazer isso com tranquilidade. Certo? Juliana Rosa da Silva. Juliana. Vamos aqui. J. Contemplaria o Rosa. E o S. Tá bom? Fica aí a dica. Também o Rian Andrade Martini de Sousa. Rian. Vamos lá. O R. Vou contemplar o Andrade. Vou colocar o M. E o S. Tá bom? Fica aí a dica, tá? Então, era isso, pessoal. Agradeço muito a todos que estão aí participando do nosso canal. Deixando o nome para a gente colocar a rubrica. É claro que é impossível a gente fazer todos de uma vez. Vamos aos pouquinhos tentando fazer com que vocês consigam ter também a dica, tá? Então, dá o like aí. Compartilha. Mostra o vídeo para quem você sabe que está querendo criar a sua rubrica. Tá bom? Ajuda também. Da mesma forma que a gente está ajudando você. Eu quero que você também ajude quem precisa. Compartilha. Dá o like. Que aí mais gente vai ter conhecimento deste vídeo. A todos um abraço e até o próximo vídeo.